Gente, achei esse presépio aqui, ó. E continuando o quadro Maravilhas de São José, eu vou mostrar pra vocês esse presépio lindo que eles fizeram aqui na cidade. É assim, gente. Todas as igrejas, obviamente, têm presépio, né? São José é uma cidade muito religiosa, muito, tá vendo? Eles gostam do Papa, eles são muito religiosos, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o presépio deles que eu achei muito bonito. Aqui temos a árvore de Natal que tá muito linda. E aqui o presépio deles, gente. Olha que coisa mais linda, pessoal. Que lindo. Olá, tudo bom, querida? O pessoal fica tudo me olhando, porque o pessoal fala lá vem e adora com os vlogs dela na cidade filmar a cidade. Mas eles já estão acostumados, eles já me conhecem, eles já sabem. Olha que coisa linda, gente. Ó, vem e adora fazer vlog aqui. Ó, vem e adora com os vlogs. Olha, tá vendo? Esse aqui é o presépio, tá? Eu vou falar pra vocês qual é a igreja que é. Aqui, pessoal, já é outra igreja, tá vendo? É uma igreja simples. Aqui da Vila Formosa. Eu vim aqui falar com uma amiga minha e aí aproveitei e falei, vou entrar na igreja pra orar. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Fazia muito tempo. Olha como tá bonitinha, tá vendo? Mas é uma igrejinha bem simples mesmo, mas é muito simpática. Então, eu queria mostrar pra vocês também, tá? Aí eu vou sair agora, gente. São 3h47. Eu vou lá pra cidade, que lá na cidade a gente vai continuar o nosso passeio Maravilhas de São José. E vocês acompanham tudo de perto, todos os detalhes que eu mostro pra vocês aqui no YouTube. Todas as maravilhas de São José do Rio Pardo, tá? Então, acompanhem tudo de perto aí, tá bom, pessoal? Tchau! Tchau! Tchau!